Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, olha só, nesse vídeo aqui eu estou trazendo uma publicação, uma portaria que foi publicada no Diário Oficial da União no dia 20 de outubro, tá? Essa portaria, ela é conjunta com o Ministério do Trabalho e Previdência e o INSS, é a portaria de número 40 de 18 de outubro de 2022, tá? Eu vou passar todas as informações pra vocês nesse vídeo aqui, mas claro, pessoal, que antes eu também quero aproveitar a oportunidade e convidar você que ainda não é inscrito no canal Programas Sociais a já fazer isso. Aqui embaixo desse vídeo está o botãozinho em vermelho inscrever-se, então já clica nesse botão e também ative o sininho de notificações, porque diariamente eu posto vídeos novos aqui no canal e eu tenho certeza que serão do seu interesse, tá? Olha só, pessoal, como eu falei pra vocês, essa portaria, ela foi publicada em Diário Oficial no dia 20 de outubro, tá? Ela prorroga o prazo de vigência da portaria conjunta MTP barra INSS número 7 de 28 de julho de 2022, que na forma do inciso 14 do artigo 60 da lei 8.213 de 24 de julho de 91, disciplina as condições de dispensa da emissão de parecer conclusivo da perícia médica federal quanto à incapacidade laboral e a concessão do benefício por meio de análise documental pelo Instituto Nacional do Seguro Social de que trata o inciso 14 do artigo 60 da lei nº 8.213 de 24 de julho de 91. O ministro do Estado do trabalho e previdência e o presidente do INSS no uso das atribuições que lhes conferem respectivamente o decreto número 11.068 de 10 de maio de 2022 e o decreto número 10.995 de 14 de março de 2022 e tendo em vista o disposto no inciso 14 do artigo 60 da lei nº 8.213 de 24 de julho de 91, resolvem Artigo 1º, prorrogar o prazo de vigência da portaria conjunta MTP barra INSS nº 7 de 28 de julho de 2022 publicada no diário oficial no dia 29 de julho de 2022, sessão 1, página 104, por 90 dias na forma do parágrafo único da portaria conjunta MTP barra INSS nº 20 de 17 de agosto de 2022 publicada no diário oficial do dia 18 de agosto de 2022, sessão 1, página 64 Parágrafo único O prazo que se refere ao caput poderá ser prorrogável em caso de estrita necessidade de interesse público Artigo 2º, essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, tá? Então, pessoal, o que significa essa portaria, né? Essa portaria é para concessão de benefício através da análise documental, tá? Ela tinha sido publicada, ela foi prorrogada, ela foi publicada em julho por 30 dias depois, em agosto, por 60 dias e agora por mais 90 dias, tá? Está sendo prorrogado por mais 90 dias Então, se você está querendo a concessão do benefício de auxílio doença o benefício de incapacidade temporária através da perícia documental você pode estar fazendo por mais 90 dias Entrou em vigor no dia 20 de outubro, tá? Então, estamos no mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro Está prorrogado até janeiro de 2023, tá bom? Vocês entenderam, pessoal? Vou pedir para você compartilhar essa informação com o maior número de pessoas, tá? Meus amores, beijos muito grande no coração de cada um de vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau